Fala você, meu caro telespectador lendário que me assiste aqui, eu sou o Flávio do Legends Modo Carreira, né, mano, de antemão. Eu peço que você se inscreva neste canal. Sempre que eu assisti algum vídeo antes, né, de começar a produzir conteúdo, e até mesmo, até hoje, né, inclusive, os caras falavam, pô, por que você tem que se inscrever? Ah, por que tem que se inscrever? E eu ficava, mano, começa logo, velho, tá ligado? Eu falava, pô, que frescura, mano, começa logo, mas daí, quando a gente tá aqui, aí a gente vê, né, aqui, que o negócio é real mesmo, então, por isso que eu peço que você se inscreva, mano, por que, de fato, ajuda pra caramba, ajuda bastante pra que eu continue aí na produção deste conteúdo. E outra coisa, tô gravando num sábado de manhã, né, o vídeo vai na sexta, provavelmente você vai assistir na sexta, e, mano, tem um pastorzão que acordou muito empolgado hoje, né, nada contra, assim, né, longe de mim, tá aí uma parada que eu não quero nem, tipo, ah, olha lá o cara falando de religião, não, 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 mas é que tá atrapalhando tão real, né, eu espero que não dê nenhum B.O. aí no áudio, mas só pra avisar que o bicho acordou, ó, inspirado hoje, né, tá inspirado. Mano, quem tava inspirado também era o Cris Iuna, cara, lá em 1991, esse o time que a gente vai trocar essa ideia hoje, né, cara, que era o time comandado por Luiz Felipe Scolari, né, mano, o Felipão que aí, nos anos 90, ele varreu muitos títulos, né, cara, ele ganhou Libertadores com Grêmio e Palmeiras, né, cara, 95, 99, então assim, ele se popularizou por ser um técnico muito copeiro, né, um técnico que, assim, quando se trata de eliminatórios, o cara tinha muito talento, né, pra... Eu posso dizer que deu uma pane depois do primeiro gol. Pra resolver esses problemas e também na questão de ter um time que, assim, não tinha nenhuma grande estrela, assim, um time que você fala, nossa, esse cara aqui era o pica, esse era o ferro, não, era um conjunto muito bom, muito aguerrido e muito obediente, taticamente, né, ao Felipão. E aí, ali no final da década de 80, o Cris Iuna começou a brigar ali, cabeça a cabeça, começou a brigar pau a pau com os grandes de Santa Catarina, o Havaí, a Chape, o Figueiro, enfim. Aí você esquece de um, você só tá citando, mas esquece de um, vem o cara, ai, nossa, não falou do... Não, só tô dando exemplos, né, mano, que o Cris Iuna aí acabou sendo um time que competir de igual. E aí a diretoria pensou em trazer o Felipão, que já tinha trabalhado numa pá de lugar, mano. Ele não era tão jovem, assim, né, pra você ter ideia. Ele já tinha trabalhado no Brasil de Pelotas, no Pelotas, no futebol dos Emirados Árabes, enfim. Era um cara já bastante rodado, né. Mas foi justamente esse título aí com o Cris Iuna que catapultou ele aí, fez com que a imagem dele crescesse Brasil afora. Então agora, mano, vem comigo, então, ver a escalação desse time do Cris Iuna. Alexandre era o goleirão desse time. Ele jogou no Cris Iuna de 90, 96, era muito bom goleiro, muito seguro e um dos caras mais importantes daquela equipe. Sarandí, que tinha esse apelido por nascer na cidade com esse mesmo nome, era o lateral direito, muito regular. Ele fazia o feijão com arroz e não inventava. Vilmar, herói do título da Copa do Brasil, era o grande xerifão da defesa forte do Tigre. Altair, o seu parceiro, era mais um que jogava simples, marcava bem e passava muita segurança. Itá, lateral esquerdo, muito raçudo e o líder do time, o capitão. Ele começou como ponta por ser muito rápido, mas ele se consagrou mesmo na latera. Gelson, era o motor da meia cancha, um cara que além de marcar bem, chegava muito bem no ataque como um elemento surpresa. Roberto Cavallo, mais um, um cara que ficou marcado pela eficiência, um nome muito conhecido no futebol nacional e do do Cris Iuna. Era bom batedor de faltas e depois encerrou a carreira e virou treinador. O meia-direita era o Zé Roberto. Abelhidoso e bom construtor de jogo, grizo, era a cabeça pensante daquele time, um típico, camisa 10, um cara que brilhou demais no Cris Iuna. Jairo Lenz, era um ponteiro à moda antiga, um cara rápido que ia para dentro da marcação, gerava muitas jogadas de perigo, ainda marcava seus golzinhos e colaborava com assistências. Já Soares, era o matador do time, um homem-gol que não perdoava e era a referência ofensiva daquele timaço do Cris Iuna. No banco de reservas, Luiz Felipe Scolari foi quem comandou o time até a metade do ano e depois veio o Loris Sandri. Vanderlei, Emerson e Evandro também foram caras importantes. Desde já, mano, vou falar o seguinte, que o craque desse time aí eu vou botar o Grizo, né, que era o camisa 10 da equipe. Esse time do Cris Iuna aí é, assim, em comparação com os outros times que eu faço, talvez eles sejam os mais antigos, né, cara? E um dos que você menos encontra é informações em pontos confiáveis, né? Então, se eu falar alguma groselha, uma besteira, né, vocês me perdoem, né, cara? Porque, assim, a gente faz o roteiro, claro, pesquisa, tudo bonitinho. Só que, mano, ali no fluxo de informações, né, acaba que às vezes sai uma groselinha ou outra, né, e ele faz parte, né, né, tranquilo. Tem um narrador, inclusive, ó, já vou me empolgar. Tem o Cléber Machado, vocês devem conhecer, né, cara? Um baita do narrador, gosto muito das narrações dele, acho que ele passa muita emoção. E, mano, o que esse cara tem de gafe, tem de trocar um nome, trocar outro, é, nossa senhora, deve ter até compilado em YouTube, se você procurar, mano. Porque o mundo mudou. Porque hoje você espirra e você não ouve mais saúde do cara que tá do lado. O mundo te deseja saúde. Ou não. Tipo assim, o cara é muito fera, mano. Então, assim, são coisas que acontecem, né, cara? Todo mundo aí tá sujeito. E o Griso foi um dos caras mais regulares aí desse time do Criciúma, né, cara? O cara que vestia a camisa 10, era um autêntico, um 10 da moda antiga, que nem já não era antiga, porque era a moda dele mesmo, né? Porque o antigo era de antes. E, mano, ele jogou muita bola aí nesse ano no Criciúma. Poderia muito bem ser o Jairo Lenz, inclusive, um cara que contribuiu muito aí nesse título da Copa do Brasil. Mas, pelas características, pela regularidade, vamos botar o Griso, porque ele tinha jeitão mesmo de crack do time, né? Então, vamos botar ele aí nessa funça. A peça-chave, mano, vai ser o Roberto Cavalo. Um cara que comandava o meio-campo do time. Roberto Cavalo, um cara que tinha uma patada, né? Cobrando faltas. Era um excelente batedor de faltas. Fez gol de falta, muito importante. Inclusive, ele marcava bem, tinha bons passes. O time do Criciúma, assim, num todo, mano. Ele e o Gelson, que eram os dois volantes meias, os caras pegavam a bola ali do zagueiro pra criar a jogada, levantavam a cabeça. E, mano, já tinha todo um panorama do que tava acontecendo, né? Porque era um time extremamente entrosado. Um time que jogava junto já há algum tempo. Chegou longe na Copa do Brasil de 90, inclusive. Uma parada que eu esqueci de falar. E aí, foi aquele negócio. Mano, ano que vem não tem. Ano que vem é nosso, tio. Ano que vem vai dar nóis, moleque. E deu mesmo. E muito graças, né, ao artilheiro, que foi o José Carlos Soares, mano. Maravilhoso, que hoje mora no céu, né? Faleceu aí em 2018, vítima de uma parada cardíaca. Ele era um 9-9, né, cara? Um 9 que o Felipão gosta, né, cara? Porque o Felipão tem essa característica aí. E, mano, ele era trombador, era um cara muito raçudo, de cabeça. O cara jogava muito bem. Fez gols importantíssimos. Então, por essas e outras aí, não poderia ser outro que não fosse o Soares, o grande artilheiro desse time do Criciúma. O Criciúma caiu na primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B de 1991, ganhou a Copa do Brasil de 1991 e venceu também o Campeonato Catarinense daquele ano. Então, assim, mano, o Criciúma jogava a Série B naquele ano, né? Eles não estavam na Elite. Eles caíram no Grupo 8 da Série B, né? E acabaram ficando na quinta colocação, velho. Então, assim, os quatro primeiros só que avançavam para a fase seguinte. Então, eles acabaram sendo eliminados. Os dois primeiros, olha só, foram Coritiba, o rival geográfico do meu time aqui, que é o Atlético Paranaense, e o Paraná Clube também. Ô, Paraná, Paraná, que está numa situação bem... bem chata, né, velho? Bem delicada. Então, assim, o Criciúma acabou ficando de fora dessa Série B do Brasileirão. Mas, como estava acontecendo ali, simultaneamente com o início da Copa do Brasil, eles meio que deram uma cagada, assim, e falaram, mano, vamos de Copa do Brasil, velho, que, ó, dá vaga na liberta, é tiro curto, é mata-mata, então a gente tem muito mais chance. Daí, deram uma deixada de lado ali na Série B e acabaram sendo eliminados aí na primeira fase. Mano, na Copa do Brasil, esse time extremamente organizado do Felipão teve na primeira fase o time do Ubiratã, lá do Mato Grosso do Sul. E aí, na partida de ida, eles empataram em 1x1, na casa do adversário, e depois, na volta, jogando lá no Caldeirão, que foi o Elberto Rios, o Criciúma venceu por 4x1 e passou aí com tranquilidade para a fase seguinte. Só que na fase seguinte, mano, que já era ali as oitavas de final, tinha uma pedreira, né, um time que é gigante do futebol brasileiro, que é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi com todo favoritismo aí para avançar de fase. Porém, o Criciúma acabou vencendo aí a partida de ida por 1x0, foi um gol do Vanderlei. E aí, na volta, né, cara, como eu falei, o Roberto Cavallo, que tinha uma patada, ele fez um gol antológico aí no time do Atlético Mineiro, lá no Independência, para vencer de novo, mano, 1x0. Então, assim, o Galo perdeu esse primeiro jogo, foi aquele negócio, tipo, não, né, incidente de trabalho, acontece, em casa nós vamos virar, né, lógico. Mas não deu, né, velho, o Criciúma aí com autoridade aí venceu o time do Atlético Mineiro e avançou, então, já para as quartas de final desta Copa do Brasil. Nas quartas de final, o adversário era o Goiás, mano, o Goiás que tinha no seu elenco Túlio Maravilha, o grande artilheiro aí, né, cara, artilheiro dos gols e da resenha, né, o bichão era fera aí nesses anos 90, né, cara, e ele passou em branco nessa partida aí devido à ótima marcação do Criciúma, né, só que o jogo acabou terminando empatado em 0x0, né, e o jogo foi decidido, então a classificação ia ser decidida lá no estádio do Criciúma, né, e lá o Criciúma, mano, jogava muita bola, velho, lá era muito difícil, quase impossível um time lá e ganhar do Criciúma, né, quem dera, talvez até empatar, mas ganhar era muito difícil de ganhar do Criciúma lá. E aí, tendo essa vantagem, né, de já ter empatado fora de casa, o Criciúma enfiou 3x0, mano, gols de Jairo Lenz e Griso e Gelson, não lembro se é necessariamente nessa ordem, mas os três marcaram aí e deram essa vitória aí para o Criciúma para avançar de fase aí nessa Copa do Brasil. Já era a semifinal, velho, já estava ali entre os quatro melhores em que o Criciúma teve pela frente o time do Remo, né, mano, Remo lá do Pará, o Remo que tinha sido campeão do Campeonato Paraense aí desse ano de 1991, tinha bom time também e jogando em casa no estádio do Baianão era muito forte, né, cara, fazia aí do seu estádio uma grande fortaleza para vencer os adversários, mas não conseguiu vencer esse time maço do Criciúma. o Criciúma foi lá, ganhou por 1x0, cara, 1x0 o Magrinho, gol do Soares aí e já foi aí com vantagem para decidir jogando em Criciúma. E aí na volta, no Caldeirão lá do Eliberto Rios e mais uma grande vitória, uma vitória por 2x0, então ficamos aí com 3x0 no agregado e isso classificou o time do Criciúma já para a grande decisão dessa Copa do Brasil. Então, assim, os caras que tinham conseguido aí lá em 90 chegar na Semi, dessa vez aí já eram os finalistas da competição. O adversário seria o Grêmio, mano, o Grêmio que tinha ganhado lá em 89, se eu não estou enganado, porque é a primeira edição, ganhou do Sport, eu falei isso no vídeo do Sport, por isso que eu lembro, inclusive, eles tinham o Grêmio pela frente, mano, e a imprensa gaúcha já dava o Grêmio como campeão, né, tipo, pô, quem é o Criciúma, jogou aonde, chupou laranja com quem esse time, né, só que, mano, era um time muito forte, né, cara, e o Grêmio, o Grêmio que semanas antes da decisão havia sido rebaixado no Campeonato Brasileiro, então não vivia a grande fase, mas ainda assim era apontado como o grande favorito aí pra levar essa Copa do Brasil. Falaram diversas coisas, velho, que eles iam tremer lá no Olímpico, que, mano, ia ser um atropeio, né, essas coisas do tipo, então acredito que o Felipão tenha pego tudo isso daí, transformado em energia aí pro seu time, que com 20 minutos de partida, jogando em Porto Alegre, já havia abrido, aberto, enfim, já tinha feito um a zero aí no placar, foi um canto batido pelo Jairo Lenz em que o Vilmar, o zagueiro que gosta de praia, ele fechou no primeiro pau pra fazer um a zero pro time do Criciúma e aí, mano, o Grêmio tentou de todas as formas possíveis e imagináveis, mas não conseguia furar a ótima zaga, a ótima defesa do Criciúma. Só os 38 minutos, mano, que o juizão foi lá e deu um pênalti assim que, olha, um tanto quanto duvidoso, né, velho, pro Grêmio. Aí o Maurício, ele bateu essa penalidade, fez um a um, e aí o jogo terminou assim mesmo, um a um, tudo, né, aberto, vamos dizer assim, pra volta lá em Criciúma. Então, mano, assim, esse jogo, essa final em si era o maior evento futebolístico da história da cidade, do estado, inclusive, né, Criciúma, mano, nunca tinha recebido, assim, um evento futebolístico dessa magnitude, né, cara, desse tamanho contra um adversário enorme, um adversário gigante que é o Grêmio, né, velho. Então, assim, a expectativa era muito grande, a gente torcedor chegou horas antes no estádio, lotou lá, o Heliberto Rios, mais de 20 mil pessoas ali acompanharam. Então, assim, tem documentário aí que é rapaziada, né, os jogadores do Criciúma, chegaram lá, tal, tava pra fazer o aquecimento, foram ver, faltava um baita tempo pra começar o jogo e já tava cheio o estádio, os caras gritando, 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 pedindo pra eles, falando, mano, vamos ganhar essa p***, vamos pra cima. E, mano, eles absorveram, né, toda essa energia aí do torcedor. E, assim, o jogo em si, né, falando agora da bola rolando ali dos últimos 90 minutos dessa decisão, foi horrível, né, cara, foi péssimo, assim, tecnicamente falando, futebolisticamente falando, não foi um bom jogo, né, cara. Jogo muito truncado, jogo muito parado, teve expulsão logo no início da partida, né, um pra cada lado ali, os caras tretaram já, juizão já, pra não perder a mão, né, pra não perder o controle da partida, já meteu dois na rua, ficou 10 contra 10, o que, em tese, dá mais espaço, né, mas isso não foi aproveitado pelo Grêmio. O Criciúma tava na dele, né, regulamentinho aqui, ó, embaixo do braço, e boa, vamos pra cima, vamos pra cima não, né, vamos ficar tranquilo aqui que o 0x0 é nosso. E foi justamente isso que aconteceu, mano, depois desse jogo aí que não foi um bom jogo, mas que, né, o torcedor do Criciúma tá, ó, meu irmão, né, é importante levantar a taça, e foi o que aconteceu. O Criciúma aí acabou empatando em 0x0 essa partida com o Grêmio, e se sagrou, então, né, campeão da Copa do Brasil de 1991. E pra você ter ideia, mano, do tamanho, de como que foi relevante essa conquista do Criciúma, eles terminaram a Copa do Brasil invictos, véi, foram, ó, pode ver que vocês não veram falar de uma derrota, né, nem tinha citado essa palavra no vídeo ainda. Foram 10 jogos, 6 vitórias e 4 empates. Então, assim, os caras simplesmente não perderam, né, mano? E quando você não perde, você tem altas chances aí de ser campeão. E outra coisa também foi com relação à defesa, né, véi? Defesa que sofreu dois gols em 10 partidas. Que números, assim, espetaculares. Então, quando eles fizeram 1x0 lá no Grêmio, lá no jogo do Olímpico, já ficou aquela parada, tipo, mano, vai dar nóis, vai dar nóis, porque quando o time se defende bem assim e faz um gol, eles falam, mano, não vamos tomar mais, entendeu? Deu tomar um, mas, né, de boa, aí já já serviu pra ganhar esse título e principalmente, sabe pra quê? Pra classificar o time pra Libertadores de 1992. E se você pensa que Criciúma foi lá pra passear, foi lá só pra conhecer aí o restante da América, não, mano, eles fizeram uma ótima campanha. Ele ia falar, boa, não, foi ótima, né, véi? Porque, assim, passaram na fase de grupos, que não foi fácil, já tinha o time do São Paulo na fase de grupos, que o São Paulo, mano, era aquele de Miller, Raí, Palinha, treinado pelo Tele Santana, então, mano, por favor, né? Só que nas quartas de final, cara, eles tiveram um azar de cruzar com esse mesmo São Paulo e aí acabaram perdendo, né? Isso aí já no ano de 92, eu tô falando, tá? Eu tô só me alongando um pouco, tá? A ideia é falar de 91, mas, pô, vamos estender, né? Vamos lá pra 92, eles acabaram sendo eliminados nas quartas de final e, assim, o que ficou foi que, mano, se a gente passa do São Paulo, a gente Criciúma, eu sou, hoje eu sou Criciúma Dortmund, né, desde pequenininho. Inclusive, mano, tem um amigo meu que ele me empresta aqui a camisa pra fazer os vídeos, né? Algumas, né? A maioria ali eu tenho, mas algumas, principalmente o time brasileiro, ele me empresta, ele racha comigo aí nessa parte. Falei pra ele, mano, você tem no Criciúma? Ele falou, não tem, velho. Falei, ah, então lança do Borussia aí, que danado, ninguém percebe. Por causa disso, né, mano? Por causa dessa brisa aí. E, assim, ficou aquela parada, mano, se a gente passa, a gente era campeão dos Libertadores, velho. Tanto que o São Paulo passou, né? Teve todo o mérito do mundo também, certo, meus queridos? Ainda temos campeonato catarinense desse ano aí, de 1991, que terminou só no final do ano, velho. Terminou só em dezembro, mano. E, assim, na primeira fase desse torneio, que, inclusive, o Criciúma perdeu alguns jogadores, perdeu o Felipão, né? Devido ao título da Copa do Brasil, assédio de clubes maiores, acabou tendo que vender aí essa galera. O Criciúma, mano, acabou na primeira fase desse campeonato catarinense, em segundo lugar. Ficou só atrás do Blumenau. E, assim, o sistema de disputa, velho, eu acredito que seja um dos mesmos criadores do campeonato carioca, porque, mano, que isso, velho. Então, vamos fazer o seguinte, até pra não se alongar muito, vamos lá pra semifinal. Vamos direto para a semifinal ou terceira fase, né? Como era chamado, em que o Criciúma bateu o time do Joinville, né? Derrotou o Joinville e acabou passando aí pra grande decisão que foi contra a nossa querida Chapecoense. Primeiro jogo, mano, lá na Arena Condala, na Arena da Chape, 1x0 pra Chapecoense. Segundo jogo em Criciúma, 2x0 pro Criciúma. Então, esforçou uma terceira partida, na qual o Criciúma venceu por 1x0, gol de Emerson Almeida. E acabou, então, aí, sagrando tricampeão catarinense, inclusive, né? Porque eles já tinham ganhado lá em 89, 90 e agora 91. Que fase espetacular que esse time do Criciúma vivia, né, cara? Então, assim, meu querido e minha querida que me assistiu até aqui, esse foi o grande time do Criciúma, lá de 1991. Comenta aí se você gostou desse vídeo, deixe sugestões de vídeos aí para as próximas semanas, dos mais variados temas, inclusive, já falei isso aí na semana anterior, mas vou reinterar também, né, curiosidades, estatísticas, enfim, tudo que seja ligado aí ao mundo do futebol que eu pretendo estar fazendo aí em breve. E também, se não for pedir muito, mano, que você me siga lá no Instagram, arroba em Flávio, arroba em, underline Flávio, com três As, deve estar rolando aqui na tela, né, e também o Instagram do, o perfil, né, o perfil no Instagram do canal, o arroba Legends Modo Carreira, que lá eu posto aí tudo aí que vai, que eu vou postar aqui, tudo que vai acontecer durante a semana, entre outras coisas, certo, meus queridos? Então, acredito que por hoje é só, semana que vem nós estamos aí de novo, então, muito obrigado pelo acesso, até a próxima aí, falou! Falou! Falou!